No beat ele é peso e na voz não vigo mais nada Trofão, peso não, tô nessa Aonde chega e tomou É o rei que eu não é zona É o maior da terra Tomei um balão do verde quando te vejo da hora Joga a bunda na pica, na bucete, eu boto o pote Tu vai fuder, tá amor? Relaxa, isso não conflita Perdi essa tua vergonha sentando em câmera Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Aproveita vem por cima que minha pica tá no alho Aproveita vem por cima que minha pica tá no alho Anualho, 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 anualho Trofão no beat, só rachada Peso não, tô nessa DJ William, é foda, meu DJ Tomei um balão do verde quando te vejo da hora Joga a bunda na pica, na bucete, eu boto o pote Tu vai fuder, tá amor? Relaxa, isso não conflita Perdi essa tua vergonha sentando em câmera Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Aproveita vem por cima que minha pica tá no alho Aproveita vem por cima que minha pica tá no alho Globado, eu bato, eu bato, eu bato Globado, eu bato, eu bato, eu bato Globado, eu bato, eu bato Anualho, anualho, anualho Globado, eu bato, eu bato, eu bato Globado, eu bato, eu bato Trofão no beat, só rachada Peso não Inscreva-se Canal DJ William, a mídia do momento Transcrição e Legendas por Quintena Coelho